Parece um bichinho de peleza, inofensivo Galera, se você não se ligar nisso aqui Lagarta de fogo, isso aqui é uma queimadura, pai É perdendo o dedo no fogo Meio amigo, já me pegou isso aí De raspão e ficou a mão inchada Você até ri, as toxinas de sair é triste Estamos aqui com ela Ih, Zaliquinha Com cara de sono ainda O que é que tem? Já parece bonitinha, né? Galera, o que é que vai acontecer? No canal Manetequim Eu, eu não, né? Miguel foi atacado por Zaliquinha Eu fui atacado, é o que, Manoel? Você me atacou, me deu um beijo Não, eu dei um beijo no meu marido Você não me contou que o irmão gêmeo disse Era Miguel, então esse trechinho Eu vou postar aqui pra vocês Vocês assistem tudo, então vocês sabem O que está rolando lá em Manetequim E aqui, eu vou postar esse trechinho aí agora Quanto tem de análise a dizer? Oi amor, o que é que é esse? Gatinho Ei, 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 não beija não Não beija não Não beija não Não beija não Ei, 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 ei Ei, Miguel, ei, Miguel Não é isso, menino doido, foi? Ei, ei, ei Ah, que marica, né, maninha? Não comenta não Ei, Miguel, 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 Miguel Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pronto, vocês viram aí Então a gente vai puxar uma resenha desse assunto aí com o vovô Se inscreve no canal, deixa teu like, deixa tua sugestão Breve eu vou estar falando aqui com vocês o assunto do Ibeste A próxima fase, como vai ser E se inscreve também no canal de... Izalek Izalek Bom dia, meu pai Vem, sapainho Deus abençoe, meu filho Como é que o senhor tá? Tudo bem, tudo bem Cadê minha mãe? Tá por aí? Minha mãe tá lá, a gente tá na história lá do outro lado Que eu tô meio que a coluna Ai Eu vim atrás do... Ela tá me ajudando aí da... Da... Eu vim atrás do cartão dela Pra quê? Não que eu vou ali no shopping de Garaçu Vou na exposenta comprar um negócio Ela tem o cartão Que compra lá Ela foi ajeitar ali o... O cavalo que eu... Eu tô com a coluna, minha filha Minha coluna tá toda arrebessada, minha filha Desde aqui eu levei aquela queda A minha coluna não presta mais pra nada Ai, quando eu vou fazer... É um ético, né, painho? É, tá, você tá bem, tá alegre Tô ótima, painho Tô ótima, tô ótima Dá pra ver no meu semblante Nem bateu no meu portão Quando você não bate no meu portão Já tá tudo bem Já tá Tô de boa, painho Eu já tô de boa Eu já tô feliz, tô tranquila Tô leve Tô mais leve Mais leve? É, tô mais leve, painho Ontem, Manoel fez uma surpresa pra mim Olha, fazia tempo Tempo que ele não fazia uma coisa daquela Me levou pra jantar Mas primeiro, você só não sabe o que ele fez Me levou na orla de Olinda pra passear de mão dada Foi na... Aí passou lá... De mão dada? De mão dada, feito na época que a gente namorava Aí levou lá na sorveteria A gente tomou sorvete E se beijou Em maior carinho Parecia que tava me conhecendo agora Maior... Eu acho que nem na época que a gente tava se conhecendo Ele não foi tão carinhoso Aí me levou pra jantar Agora me levou pra outro rajando Porque a Manoel só me leva pro mesmo, né? Toda vez... Porque lá naquele restaurante ele compra até fiato Opa, mas veja O que é que custa levar a mulher de vez em quando? Aí quando foi ontem... Ele tava... Eu acho que ele viu bem alguma conversa minha No WhatsApp com o Raíssa Falando isso, sabe? Que ele tava com o meu celular esses dias O seu irmão disse a ele Que ela diz Raíssa diz Não, eu acho que ele leu alguma conversa Aí pegou, me levou pra outro restaurante Chegou lá, disse Escolha o que você quiser Olha Foi mesmo, minha filha Escolha o que você quiser Peça sobremesa Prato de entrada Petisco Mas... Deixou comprar... Pagou, minha filha Pagou em dinheiro Pagou em dinheiro É dinheiro Pagou em dinheiro Ainda queria me levar no shopping Aí eu disse a ele que tava cansada Que aí eu... Os meninos me quebram, né, pai? O Luiz Miguel e Maria Isabel Me deixam quebrada É Aí eu peguei e disse a ele Eu disse Não tô... Não aguentei pra shopping Deixa os meninos... Não tinha nívida Tinha nívida Aí ele pegou, foi De lá o senhor já sabe, né? Pra onde a gente foi, né? Maté É, né, pai? Foi namorar, né? Foi namorar Né? O homem carinhoso do jeito que tava Mas, pai? Ou ele tomou algum remedinho Ou eu não sei, não Que receita foi essa que deram a ele, não? O que foi? Sem comentário, né, minha filha? Eu não quero saber Não quero saber As metonças de vocês Não tem nada a ver com a senhora Olha, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que isso aí já deixa eu Sem graça Eu lá quero saber Mas agora lá O senhor já entendeu, já O que aconteceu Entendi Você foi arrochar o nó Foi Mas o bicho foi Eu não sei, não Mas eu geralmente não faz nenhuma Queria três coisas Eu disse, é, menino Vai com calma aí Que eu tô cansada Foi Quer trazer uma filmadora? Era bom você trazer uma filmadora Uma pessoa que filmasse Pra menino me mostrar Olha, pai Como foi Desculpa, pai Mas você é meu pai, pai Que besteira Mas ele tá bem Tá bem, graças a Deus Tá outra pessoa, pai Outra Olha, graças a Deus Eu não sei Que bicho mordeu ele Só sei que Graças a Deus Ele tá ótimo Ele tava com dinheiro Tava com dinheiro Acho que ele recebeu Ele deve ter recebido Alguma bonificação É por isso que ele tá alegre Tá levando você pro lugar Tá ajeitando as coisas Ele tá com dinheiro, né? Ele tá lhe devendo nada não, né? É Ele não tá lhe devendo nada não, né? Tá e muito É o quê, pai? Tá e muito Eu vou fazer Vou puxar ali No caderno Tu quer pra ver? Pai, peraí, pai Uma besteirinha É um pão Uma besteirinha É um pão Um pão Um pão 150 reais no canto 200 contos Deixa isso pra lá Depois eu vou ajeitar Faz não, pai Pra não acabar a alegria dele A alegria dele Pelo amor de Deus Deixa isso pra lá Que besteira Faz que o senhor Fez pra sua filha É Olha, o importante É que tá tudo bem Tá tudo bem Ele disse Ele disse que mais tarde Se desce Ele ia lá de novo Ia de novo hoje Me levar pra passear Eita Se desce Se desce Eu não sei o que é que vai rolar Sei que ele disse Que de toda forma Eu ficasse ligada Que a qualquer momento Ele podia chegar Mas eu Já marquei salão de beleza Já marquei depilação Ele paga tudinho Vai pagar tudinho Oxi, então Eita Ele me deixou Ele me deixou com o dinheiro Eu queria pegar o cartão de manhã Porque assim Eu deixo as coisas pré-datadas Né, pai É Parceladinho Aí eu não preciso gastar o dinheiro Que ele me deu, né Que eu vou pegar Porque ele me deu o dinheiro Ele deixou o dinheirinho pra você Deixou Deixou dinheiro pra você Deixou 1.500 reais 1.500 reais Foi Foi mesmo, minha filha Foi Ele disse Guarde 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 Porque eu quero você Bem linda Você tocou nele Se ele não tá com febre Se ele não tá com algum problema de saúde Ele não vai soltar dinheiro assim, não Dinheiro da mão dele Não é por isso que eu tô dizendo ao senhor Pai Que ele tá diferente Por conta disso Ele tá outra pessoa Olha Eu tô adorando essa face Que Deus conserve assim, viu Porque se for só uma boquinha Porque se for só uma boquinha Pra depois voltar do jeito que era Eu não quero não Oxi Se ele paga umas coisinhas Que ele tá me devendo Foi bom Foi bom Ei pai Peraí pai Agora não Deixa pelo menos ele passar o final de semana Deixa ele passar o final de semana Pelo menos ele tranquilo Sem aperrear Deixa ele Tá tão bom assim Tá bom Deixa de coisa Viu Agora Cadê manhã? Minha mãe foi Tá lá do lado Lá tá ajeitando o cavalo lá Ah, então não vou poder esperar não Vou poder esperar não Eu vim atrás do cartão dela Lá não vou poder esperar não Então de tarde Eu não sei não Eu não sei nesse negócio Tá na bolsa dela Não sei Mulher troca de bolsa todo dia De tarde Então diga ela que de tarde eu venho Depois do almoço Pra buscar o cartão Viu? Tá bom Tá Tchau Beijo a pai Deus abençoe minha filha Deus abençoe Agora eu vou lá galera Ô véi Bom dia meu senhor Bom dia Palhaçada Palhaçada essa sua Palhaçada essa sua Canalícia essa sua De pegar Como é que o senhor faz isso com a sua família Tô sabendo que o Serginho me falou Serginho não tá gostando Também não gosto tanto disso não Safadeza essa sua Com essa idade Pegar Derrinho o conto E dar na mão de Miguel Aquele filho de rapariga safado Não é história Isso aí pra gente conversar Aqui Vem cá Palhaçada rapaz Depois de velho Você fecha o rabo Que é o mais melhor que você faz Não Você fecha o rabo Que o dinheiro é meu Eu faço o que eu quiser Entendeu? Vovô Aquilo ali foi um investimento Que eu fiz na mão de seu irmão Agora seu irmão Investimento Investimento Vovô Tu desce 10 mil na mão De um cabra safado Vovô Cabra safado pode ser você Ele pegou dinheiro Cabra safado Claro Ele pegou o que o Serginho Pegou dinheiro Tá porra Meu Deus do céu Eu fico muito puto Nunca peguei 100 conto contigo Tu desce 10 mil Pegou 10 mil que ele pegou Pegou E foi eu aqui Olha aqui Olha aqui Tu sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É Que é isso aí Sabe o que é isso aqui? Em seguida Fica 350 mil Dólar A mesma quantia Isso aqui é vale Eu tô com 350 mil Dólar Isso aqui é o que? E por que tu tá com isso? Comprado foi? Foi ele que me deixou com ele Isso aqui praticamente Ele me deu Isso aí Isso aí Entendeu? Abre teu olho Rapaz Rapaz Você fecha o seu rabo Que é o mais melhor Que você O senhor emprestou por que Pra ele 10 mil? Por que? Por que? Porque ele disse Que vai pagar 20 mil Ele vai Ele vai Pegou 10 mil